Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser a continuação do vídeo de ontem, né, da entrevista lá. Antes de começar, eu queria esclarecer uns pontos aqui, né, que a galera comentou bastante aí no vídeo, né. O primeiro ponto é que o Vinícius, quando a gente gravou esse vídeo, tava um mês aqui, né, ele veio pra estudar, né, então ele tava com a visão de um estudante, né, que trouxe dinheiro do Brasil, por isso que ele faz as conversões. A gente sabe que não é certo converter, né, quando você tá morando aqui e tá ganhando dinheiro aqui, né, mas no caso ele trouxe dinheiro de lá, né, então o estudante não pode trabalhar aqui, né, então por isso que ele faz as conversões, né, por isso que fica caro as coisas, né. Com relação a isso, né, eu até gravei um stories ontem, não sei se vocês viram aí, mas beleza, vou recomentar, né. Se você comparar, por exemplo, pegar só o preço, né, não vamos entrar no mérito de quem trabalha aqui que ganha mais do que quem trabalha no Brasil, né, porque uma coisa é uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil dólares aqui no mês e uma pessoa que ganha 1.500 reais no Brasil no mês, né, então é totalmente diferente, não vamos entrar nesse mérito, porque se a gente entrar nisso daí, com certeza tudo vai ser mais barato, né, se você ganhar mais, teoricamente você pode comprar mais, né. Mas digamos assim, igual eu falei, eu tô namorando um tênis Nike já faz uns dois meses já, né, esse tênis Nike é um Nike Air Force One, ele custa 90 dólares aqui, tem lugares que tá 100. Eu tenho dó de gastar 100 dólares num tênis, né, eu vejo assim, tipo, me dá uma perda no coração, por isso que eu não comprei ainda, né, mesmo a gente ganhando em dólares aqui, a gente tem dó pra comprar algumas coisas, né. Se você comparar esse Nike Air Force que tá sendo vendido aqui por 100 dólares, no Brasil eu vi que tava 400 reais, né, se você pegar o dólar a 4 reais, eu não sei quanto que tá agora, tá, gente, eu só tô supondo. Se você pegar o dólar a 4 reais, vai dar 400 reais, entendeu, tipo assim. Mesmo que for, sei lá, um pouquinho mais barato assim, com os impostos vai tá quase a mesma coisa o preço, né. E foi isso que ele quis dizer quando ele comparou o preço, né. Se você pegar o preço do arroz aqui, por exemplo, sei lá, que tá 7 dólares aqui, os 5 quilos de arroz, né, converter, realmente vai dar parecido o valor com o valor que tá o arroz no Brasil, né. Eu não sei quanto que tá agora, eu só tô supondo, tá bom. Então foi essa visão que ele quis passar no vídeo, tá, não é que essa é a visão certa, tipo assim, não é que é assim, tipo, quem mora nos Estados Unidos ganha em dólar, vai comprar as coisas em dólar, né. Então não tem como você fazer essa comparação direta, né. Fica caro pra alguém que trouxe dinheiro do Brasil pra gastar aqui, né. Então, só pra esclarecer isso aí, tá bom, galera. Outro ponto que eu queria esclarecer é parte do trânsito, né. Trânsito em São Paulo é caótico, quem mora em São Paulo sabe que o trânsito é caótico. Eu acho caótico, eu dirigi em São Paulo, né, tinha aquelas buzinas no corredor lá, enche o saco. Esses motoqueiros buzinando no corredor, é, a gente atravessando fora. Mano, é um caos em São Paulo, né. Aqui não é muito diferente, aqui também, mas é mais tranquilo, né. E com relação ao que ele falou, realmente no Brasil as pessoas cedem muito mais no trânsito do que aqui. Tipo assim, se você acha que no Brasil eles cedem pouco, aqui é muito menos, tá ligado. Tipo assim, você quer passar de fase, você quer entrar num, sei lá, num driveway, né, pra entrar em casa, assim. Você nunca pode presumir que a outra pessoa vai deixar você passar, porque eles não deixam, né. Então isso aqui é do americano, tá. Isso daqui é deles mesmo, da cultura deles, né. Outra coisa é o lixo na rua, né. Ele não exagerou quando ele falou de lixo na rua, né, de copo de fast food, né. A galera joga muito, aqui em Newark, né, tô falando assim, Newark, né, em geral. Eles jogam muito em embalagem de fast food na rua. Muitas vezes a pessoa tá no próprio fast food ali, no McDonald's ali, eu vejo gente jogando pela janela papel, sabe. Então é, esse é uma cultura que eles têm aqui que é uma coisa que a gente achava que não ia ver e tem muito aqui, né. Tipo, tá certo que cada estado é diferente, cada região é diferente, né. A gente percebe que onde tem um nível mais alto de estudo, mais limpo é o lugar, mais educado são as pessoas, né. E outra coisa que também é a condição das ruas, né. Não é todas as ruas dos Estados Unidos que é tapete, gente. Não, aqui no Ironbound mesmo, tem umas ruas que é impossível você andar de carro se você andar mais que 10 por hora. Porque é tanto buraco que, tipo assim, se você acelerar, você acaba com a suspensão do carro, né. Então não é exagero quando ele falou da condição da rua também, beleza. Então só queria esclarecer isso, né, alguns pontos aí que ficaram assim por cima. Eu tô vendo que tem muita gente comentando a mesma coisa, né, então era mais pra esclarecer isso, tá bom. Se você chegou agora, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza. Já deixa o seu like aí que esse vídeo tá muito legal, tá bom, pra ajudar na divulgação do canal, beleza. Então vamos continuar aqui com a entrevista, né. A gente tá falando aqui agora a respeito da parte pobre aqui, né, a parte pobre de Newark, tá bom. O que mais te assustou quando você chegou aqui nos Estados Unidos? De um lado bom ou de um lado negativo? Positivo ou negativo? Fala um pouco dos dois aí, mas vamos falar do negativo, né. Negativo, por exemplo. A galera gosta de ver o lado negativo, porque ninguém mostra, né. Ainda mais Newark, né. Falou mal de Newark, ah, antes de falar, Newark é muito bonito. Quando eu cheguei aqui eu fiquei admirado com a paisagem e tudo, Newark realmente é muito bonito, muito bonito mesmo. Poderia ser um pouco mais cuidado, mas é muito bonito. Eu acho que nem o bairro mais top de São Paulo assim se assemelha a Newark. Eu que eu não gostei. O Newark que você fala é o Ironbound, né. O Ironbound. O Ironbound, né. É, aí vem o lado negativo. De negativo, assim, o que me assustou, ai meu, acho que o consumo de maconha na rua. Ah, meu, a galera aqui é, assim, pra quem gosta é legal, né. Eu não tenho nada contra, mas assim, é uma coisa que me assustou, porque eu achei que, eu não ia ver tanto, né. Por exemplo, eu achei que se eu fosse pra Califórnia, que lá é liberado, ok. Sim. Mas aqui parece que é liberado, porque aonde você vai? Às vezes tem carro de polícia perto, tipo, ninguém tá nem aí. E a maconha daqui, eu não sei se é porque ela é natural mesmo, não sei se é porque ela é verdadeira, mas o cheiro dela impregna, impregna. Às vezes você passa perto de alguém que tá fumando assim, pega na roupa. Pra quem gosta, ok, mas pra quem não gosta, eu não tenho nada contra, mas eu achei que não teria tanto, entendeu. Tipo, eu já acho que se é desse jeito, legaliza. É melhor do que ficar nessa hipocrisia de, tipo, não é, mas pode. Meu, se não é, mas pode, pode. Então é, entendeu. Sei lá, é a minha visão, mas isso daí assustou bastante. O que assustou também são os bairros pobres, cara. Por exemplo, no Iron Baldi, né, a gente foi lá ontem conhecer. Não, o Iron Baldi é aqui. É, o Iron Baldi, mas na parte, naquela partezinha. Tem partes pobres aqui que é bem pobre, bem pobre, pobre, pobre. Claro, né, uma pobreza diferente. No Brasil é miséria, não é pobreza, é miséria. Mas depois que você conhece o Iron Baldi, você começa a ver o que é ser pobre, o que é ser rico e o que é ser Iron Baldi. Que seria, vai, uma classe média, assim, vou falar. E você vê, assim, os lados de Newark mais negros, assim, que tem uma galera mais negra, assim. É que, assim, é a predominância, né, é negra, na verdade. No New Jersey, assim, acho que a maior porcentagem são de negros, né. Sim. Não, mas eu falo o bairro, né, o bairro em si você só vê negro, praticamente, né. Você não vê branco. Por exemplo, no Iron Baldi, você vê branco, negro, sei lá, aquele americano normalzão, que é aquele cara mais, parece um sueco. Você vê isso, olhou azul, aquela pele bem branca, aquele cabelo quase amarelo, você consegue ver isso também. Mas você vê branco e negro misturado, tipo, e todo mundo junto, todo mundo conversa. Agora, quando você vai pra bairro de negro, dá até um pouco de receio de quebrar o carro. Porque, tipo assim, você vê que o pessoal, parece muito GTA San Andreas. É, fala real mesmo. Pra quem já jogou, assim. Meu, os caras conseguiram fazer uma, demonstrar por meio de um game, assim, como é realmente um gueto americano. E é muito parecido. O jeito que o pessoal anda, o jeito que o pessoal fala, o jeito que é, é tudo muito, mas muito parecido. E mesmo quando a gente conheceu outros cantos aqui, né, por exemplo, a gente foi em Irvington. Nossa! Irvington, então, que é bem mais pobre, né, do que aqui. Nossa, é muito feio. Depois que você acostuma com a vista do Iron Baldi, você vai pra regiões pobres daqui, e você fala, nossa, realmente é pobre, mas ainda assim, o pobre daqui é muito melhor do que o pobre do Brasil. Pra quem já foi em favela, sabe que, meu, favela tem, ainda tem barraco de madeira. É, gente morando no córrego. É, tem gente morando com chão de terra, né, cara. Não é assim, mas depois que você acostumou, com a sua vista, acostumou, por exemplo, você vai pra regiões aqui bonitas, por exemplo, Bloomfield, né, Montclair, que é muito bonito, você vai pra Irvington, meu, você não quer voltar pra Irvington. É um mundo totalmente diferente, no contrário. É como se você fosse, mas assim, a discrepância aqui é tão grande que é como se fosse, sei lá, Morumbi, tipo, é tipo aquela imagem, né, tem uma imagem na internet que ficou bem famosa lá, que tem, mostra, tipo, a divisão certinha, assim, tem um condomínio de luxo, assim, de um lado. Ah, que é no Brasil, né. É, no Brasil, lá em São Paulo. E o condomínio de luxo, lá, do lado da favelona mesmo, tipo, os extremos, tá ligado? Se eu arrumar essa foto, eu vou colocar pra vocês verem. Se Montclair, é, se você for olhar Montclair, os bairros mais americanizados, assim, e Irvington, você vai ver que é. É, bem fácil. Você não quer voltar pra Irvington. E ainda assim, quando eu cheguei aqui, que eu fui conhecer, por um acaso, né, eu acabei entrando em Irvington, né, e aí a gente conheceu Irvington e tal, e, meu, eu achei Irvington lindo, cara, lindo, lindo. Eu falei assim, porra, velho. Ah, mas as casas aqui é mó zoada. Não, mas, porra, é bonito demais, velho. Oh, que louco. Depois que você vai pra Bloomfield, você vai pra cidades melhores, até pro próprio Irvington, você se acostuma com aquela vista e você volta pra Irvington, meu, você não quer ficar em Irvington. Você fala assim, cara, aqui eu tô correndo até risco de vida, porque é muito perigoso, é, sei lá. É estranho falar isso na América, né, mas tem. É, tipo assim, a gente tá passando uma imagem do que é, né, porque a maioria da galera só mostra a parte boa, né, inclusive eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, né, como que é os bairros mais pobres aqui dos Estados Unidos, né. Mas é igual ele falou, é, tem esse contraste, assim, né, embora os Estados Unidos sejam um país de primeiro mundo, né, tem esses problemas, tem muito mendigo aqui. Muito, nossa, é verdade, mendigo. Meu, na ferry ali, né, muito mendigo. É, não, até nos McDonald's, né, é muito mendigo. Você anda, dá cinco minutos alguém te pedindo dinheiro, você dá dois passos, outra pessoa te pedindo. De dinheiro, é, e você vê muita gente, não muita, mas assim, você vê gente drogada na rua, de noite, assim, o pessoal alucinado atrás de dinheiro. Mas assim, é diferente, até falei pra você, né, outro, é diferente que assim, não assusta. No Bo Brasil, vamos falar assim, né, quem comete crime no Bo Brasil não é mendigo. O mendigo, ele toma a cachaça dele e dorme o dia inteiro. Quem comete crime é, tipo, adolescente de rua. Adolescente. Adolescente e, vamos falar assim, é moleque de rua. É, 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 até 18 anos. Aqui você não vê moleque de rua. Você não vê alguma coisa assim, meu, você não vê moleque de rua, você não vê cachorro de rua, você não vê gato de rua, né, da hora. Não, gato até vê, até fala, é, os gatos passando na rua, eu até tenho dó, você vê vários gatinhos mortos aqui. Então, mas às vezes, eu fico pensando, você não é gato que foge de casa, tipo, porque gato é safado, né. Mas, por exemplo... Mas cachorro não, cachorro não. Mas que nem aquele dia que a gente fez, que a gente tava passeando em Montclair, né, a gente viu coelho na rua, né, cara. A gente viu raposa na rua, viu coelho na rua, o que mais que a gente viu? Gambar. Gambar na rua. Meu, é diferente, mas assim, cachorro de rua, criança de rua, é incrível. Aqui você não vê, o que você mais vê é mendigo. E mendigo, assim... E é uns caras, tipo assim, não é um mendigo que é, tipo, velho, assim, acabado, tá ligado? É gente forte, mano, tipo, gente nova, só tá com roupa suja e barba na cara e pedindo dinheiro. Aquele farol da McCarker aqui, né, tem um cara ali que ele é novo, né, extremamente novo. É, tipo esse cara mais forte do que é a gente fica olhando assim e fala, cara, pedir dinheiro no Brasil já não é aceitável, mas ok. Pô, mas pedir dinheiro na América, sendo que um monte de imigrante hispano imigra pra cá pra ganhar vida, meu, isso é uma coisa inaceitável. Eu, se eu fosse o Trump, eu acho que eu ficaria muito mais pé da vida com essa galera que é americana e que não produz nada do que com o hispano ou com o brasileiro ou com, sei lá, qualquer cara que migra pra cá com o português. É, porque os imigrantes vêm pra cá e desenvolvem alguma coisa, constroem as coisas, né? Sim, sim. Aí tem essa galera que tem tudo aqui nos Estados Unidos e não quer nada com a vida. Não quer nada com a vida. Então vou parar o vídeo por aqui, gente, porque ainda tem muito assunto, ainda, né, senão o vídeo vai ficar muito comprido, né? A gente conversou bastante esse dia no parque aí, né? Espero que vocês estejam gostando, né? E se vocês quiserem a continuação, mete o dedo no like aí, né? Igual esses youtubers grandes falam, né? Dá uma voadora no like aí, sei lá, mete o soco no like. Beleza? Deu seu like aí pra ajudar na divulgação do canal, né? E amanhã eu posto a continuação aí da entrevista, tá bom? Lembrando que se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, né? E ativar o sininho, tá bom? Toda vez que eu subir o vídeo, o YouTube vai te notificar, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí